Show de ofertas aqui no Auto Shopping Global, patrocínio Santander. Taxas especiais a partir de 0,79 ao mês, consulte condições e toda a infraestrutura que você precisa. São mais de 65 lojas, mais de 3 mil ofertas, a maior pista de test drive, tem estacionamento, despachante, corretora de seguros, serviços automotivos e carting door. E claro, muitas ofertas que você vai conferir agora, é o Auto Shopping Global. E olha aí a Boxster Multimarcas, trazendo um ix35 GLS 2.0, carro automático, completo, multimídia, tem só 10 mil quilômetros e a 2020. 109,990 na Boxster Multimarcas. Agora você confere a Auto Fluxo com EcoSport Freestyle 1.5. O carro automático, completo, único dono, tem só 30 mil quilômetros e é 2018. O preço, R$ 73,900, aqui na Auto Fluxo. Qualivel Multimarcas, mostrando pra você um Onix. Esse é LT 1.0, carro completo, ano, 2019. Olha o preço bom, R$ 48,990. Qualivel Multimarcas, vem! 3.001 automóveis, trazendo pra você, por exemplo, um Fiat Cronos. Esse é 1.8 Precision, carro automático, completo, multimídia, tem 35 mil quilômetros e é 2019. 68.900, na 3.001 automóveis. Na Lancia Automóveis, tem Livina X-Gear 1.8, carro automático, completo, ano, é 2014. Olha esse preço, R$ 34.900. Vem buscar, tá aqui na Lancia Automóveis. E agora tem K10 Multimarcas, com Corolla XEI 2.0, carro automático, completo, tem 38 mil quilômetros e é 2018. 89.990, aqui na K10 Multimarcas. JF Padilha Automóveis, com Etios Sedan Platinum, automático, completo, 22 mil quilômetros, tá muito novo, hein? 2018, 61.900, na JF Padilha Automóveis. Garage Cars, agora dá uma olhadinha nessa Duster, é uma Tech Road. É automático, carro completo, tem multimídia, 2014, o preço, R$ 48.900. Vem buscar, tá aqui na Garage Cars. Arizona Motors, e que tal uma Mercedes na sua garagem? Olha aí, CLA 250 2.0 Sport Turbo, automático, top de linha, 61 mil quilômetros, 2015, R$ 145.990, Arizona Motors. Agora vem Polerá Multimarcas, com Honda HR-V EXL automático, top de linha, couro, único dono, 62 mil quilômetros, é 2017. 90.900, Polerá Multimarcas. E olha aí a Rojo Car, com Cruze, 1.4 LT Turbo, carro automático, único dono, 33 mil quilômetros apenas. Volante multifuncional, 2017, R$ 78.900, na Rojo Car. Blascar Multimarcas, tem por exemplo esse Polo, é hatch, Comfortline TSI, automático, turbo, top de linha, tem só 9 mil e 500 quilômetros, tá muito novo, é 2019. De R$ 69.900, por R$ 67.900, Blascar Multimarcas. AutoMaz Multimarcas, tem Honda City, LX 1.5, o carro é completo, é 2011. O preço é só R$ 41.990, então vem buscar, porque tá aqui na AutoMaz Multimarcas. AutoLink Multimarcas, com Jack T40, 1.6 CVT, o carro automático completo, só 9 mil quilômetros, tá muito novo, é 2020. R$ 73.900, tá aqui na AutoLink Multimarcas. Like Multimarcas agora, com Palio, 1.0 Fire, vidros e travas elétricas, e você comprou, leva com tanque cheio e PVA grátis. 2012 é o carro, R$ 18.900, like Multimarcas. Rodecar Automóveis, pra você que precisa de espaço, dá uma olhadinha, é um Kia, Sorrento, EX3, 4x4, 7 lugares, o carro automático, teto panorâmico 2012. R$ 65.900, Rodecar Automóveis. Canaã ABC Automóveis, concentra, 2.0 SL, o carro automático completo, couro, 66 mil quilômetros e a 2015, R$ 53.900, tá na Canaã ABC Automóveis. Olha a Multicar Veículos, trazendo Honda City, LX 1.5, automático, completo, tem apenas 23 mil quilômetros e a 2019, R$ 75.900, Rodecar Veículos. E agora tem Univel Multimarcas, trazendo um C4 Lounge, carro automático completo, 45 mil quilômetros, o ano é 2015, preço R$ 45.900, na Univel Multimarcas. Quality SP, trazendo um Space Fox, esse é um iMotion, 1.6, completo, automático, com rodas ABS, 2013, preço só R$ 34.900, tá na Quality SP, vem. MS Motors, com Quid Zen 1.0, completo, tem só 20 mil quilômetros e a 2020, era R$ 41.900, agora tem desconto, R$ 39.990, na MS Motors. Varão Multimarcas, com Onix, LTZ 1.0, turbo automático, único dono, só 7 mil quilômetros, 2020, R$ 76.900, Varão Multimarcas. Viu só quantas ofertas? Você já escolheu o seu carro? Então vem pra cá de domingo a domingo, inclusive, traz o seu carro, vem negociar aqui, viu? Avenida dos Estados nº 8000, em Santo André, você pode ligar também no 4977-9000, baixe o app e também acesse autoshoppingglobal.com.br pra você já conferir todo o estoque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.